Tudo pronto! Apito o árbitro! Hora do show! Pra você que curte o melhor do futsal, é bola rolando, são 20 minutos pela frente 20 minutos de Corinthians contra a Delta Tequero da Venezuela Tá aí o Guilhermão Camisa bonita do Corinthians, né? Então, é uma camisa comemorativa, faz alusão aí ao estado de São Paulo A bandeira do estado de São Paulo tem ali aquele formato, né? Muito bacana E também uma homenagem aos calçadões, né? As calçadas do centro de São Paulo Pra quem não conhece, no centro da cidade de São Paulo As calçadas tem esse formato, né? Então, muito bacana, uma homenagem mais do que justa à casa do Corinthians Alô, nação fiel! Alô, nação alvinegra! É o timão em busca do título inédito da Comebol Libertadores Hoje mais cedo, a CBF, o time de Carlos Barbosa Fez 9 a 0 no boca do Equador Tentativa no Corinthians, saiu bem do gol pra defesa o Vila-Lobos Um abraço também pro Gilson Nascimento Transmissão top, muito obrigado, meu amigo Lé Trabalhando a posse de bola na quadra de defesa Vai girando o Corinthians, bola esticada Guilhermão girou bonito pra fazer Defendeu o Vila-Lobos Saindo pela esquerda, Rabisco Ele gosta do X1, ele vai pra dentro Leva no fundo, bate cruzado No meio do caminho tem corte, sai jogando o Salcedo Acelera o Tequeno pra bater no gol Bola cruzada, bem no bote o Lé Lé que foi um dos grandes fixos da temporada passada na Liga Contratado aí pra defender a camisa do Corinthians Primeira defesa do Careca Descida pela direita, finalização cruzada Ih, rapaz, já esquenta o clima também Já esquenta o clima ali com o Cabarcas Também com o Froilão O Lé tá envolvido, o Rabisco chega É Libertadores, amigo É, meus amigos Passamos de 10 mil online, hein, Fabinho Que moral, rapaz Lé Distribuição com o Edel Lima Errou na devolução Vem contra-ataque no time do Deltatequeiro No 3 contra 1 Na cara do Careca Bola pra fora É, nesse momento o Corinthians errando bastante Tá dando contra-ataque, né Muito jogo de transição E ficando em vantagem numérica a equipe do Deltatequeiro Tem que tomar muito cuidado com esse contra-ataque A equipe do Corinthians Alô, nação alvinegra Alô, torcedor fiel Vamos juntos na torcida pelo Corinthians Nesta Comebol Libertadores Brasil representado por Corinthians Por a CBF São as duas camisas brasileiras O tiro Gol Do Deltatequeiro Carlos Sanz Camisa 2 Batendo cruzado A bola toca o travessão Reveja O trabalho do pivô A bola quica dentro do gol E os venezuelanos abrem o placar Fabinho 1 a 0 Pra surpresa dos corintianos, né Uma jogada ensaiada de bola parada no escanteio Torres fez o trabalho de pivô E você viu o Sanz Abrindo o marcador Deltatequeiro 1 Corinthians a 0 Tem falta ao timão Vem Samurai Perna esquerda Ajeitou Tiro pro gol A bola bloqueada E na sobra Tento Éder Lima É lateral Para o Corinthians Na quadra de ataque Trabalha a posse de bola A equipe corintiana Marcelo Abre o jogo A esquerda Guilhermão De frente pro jogo Tenta a infiltração Henrique Leva na força Bem por baixo Faz o corte O Camisa 10 O Jorge preciado A cobrança rápida A bola não entra Chegou como elemento surpreso Guilhermão Essa bola não entra de forma incrível Quase, quase, quase O empate no timão Marcelo Trabalha a bola de perna direita Penteia ela Henrique Enfia mais a frente Guilhermão No pivô Girou Para bater no gol A sobra é do Corinthians Para fora Seria um bonito Gol do Fernandinho Trouxe por dentro De bico Pelo na direita E a bola beija Trava e vai para fora Seria lindo Seria lindo Gol do Fernandinho Salve que Canhoto Gosta mais Daquela canhotinha dele ali Quase 18 mil pessoas Online Conosco No Youtube Aproveite Deixe seu like Se inscreva no canal Vem o Delta De novo Bem no corte Saindo jogando Lé Bola mais a frente Olha o Corinthians A bola cruzada Na sobra Vila Lobos O goleiro Venezuelano On fire Tá pegando tudo Para o tiro de meia A distância do batalha Quase o empate Tá esquentando Tá esquentando Gol do Timão Tá esquentando Mas quando não tem a marcação De retorno Não dá tempo de chegada Tá ele lá Vila Lobos De novo E vem o Corinthians E ele de novo Vini Rapaz Não tá passando nada Agora quem tentou Foi o Davis Mas tá sentindo esse cheiro Fabinho Cheiro de gol Tá cheirando empate Vamos que vamos Vamos lá Buscar o empate Antes do intervalo Vale a sua torcida Pelo Brasil Vale a sua torcida Pelo Corinthians Eder Lima Trabalha no pivô Protege Dá o corpo Vai dar o corpo Que o Eder gira É isso Leva no fundo Bate cruzado A sobra E essa bola Não entra Inacreditável O Davis tá De tamanho ali Um toque de mão Vamos no replay Rapaz Incrível como essa bola Não entra Não pega Não pegou Rapaz Pega nas costas Do Suns Quase o gol Do Davis Reveja Por esse ângulo De fato A bola pega Nas costas Do fixo Da equipe Venezuelana É pressão Do Corinthians Vamos juntos Com os atletas Corintianos Em quadra Erro na cobrança É contra-ataque No Delta No 3 contra 1 Toque de letra Pra fazer Careca Rapaz Enjoado Toque de letra Ali Do camisa 3 O Wilmer Torres Já são mais de Olha aí Toque de letra Teve toque de mão Ainda ali Mas o árbitro Mandou seguido É uma vantagem Quase quase O gol do Delta Tequeiro Você em casa Curtindo Já deixa o seu like O seu comentário Participe conosco Manda aí sua pergunta Pro craque Fabinho Tem pergunta sobre o futsal É só mandar aí No Youtube E no chat do Facebook Girou o Eder Bateu fraquinho Foi bloqueado É mais um contra-ataque Pro Delta O jogo é bom O jogo é laicar Vai descendo O time venezuelano É abusado O número 3 O passe por dentro Tem desvio É escanteio Pro Delta Tequeiro E de novo Aparecendo no ataque O Carlos Sanz É um time Enjoado É um time Chato Esse time venezuelano Primeiro Eles marcam muito bem E segundo Tem alegria Nas pernas São muito rápidos No contra-golpe Bom A gente conseguiu observar Algumas coisas aí Do tempo solicitado E olha o toquinho de letra Você viu ali O camisa número 3 Coisa boa Boa Bacana Bacana Olha o Corinthians Na cara do gol Quase pintou o gol Complete Fabinho Muito bacana Mais uma equipe de camisa Voltando Para o nosso futsal Bacana Gostei Notícia Muito bacana Muito importante E é bom para acirrar As rivalidades O estado de São Paulo Tem aí o Magnus Sorocaba Hoje como grande força Ao lado do Corinthians Também os times do interior Paulista Muito bem E agora mais uma camisa De peso E quase Quase o Corinthians Chegou ao gol Fabinho Passamos de 20 mil Online no YouTube 22 mil Vamos buscar o 22 Vamos buscar Vamos buscar o 22 Então manda aí o link Nos seus grupinhos de WhatsApp Saiu mal Corinthians Perde o gol Perde o gol O Delta A resposta imediata Do Corinthians Com o Davis Tem desvio do Sanz Lateral para o Timão São os segundos finais Do primeiro tempo O Timão Vai levando para o intervalo A desvantagem de um gol Lé Bate para o gol Para a defesa do goleiro Vila-Lobos E aí O cronômetro zera Intervalo de partida Senhoras e senhores Amigos e amigas Um para o Delta Tequeiro Gol marcado pelo camisa 2 O Carlos Sanz Zero para o Corinthians Vamos lá Vale a sua torcida Vale a sua energia positiva É o Timão Buscando a liderança Do grupo B Cruzamento do Fernandinho Com bola muito forte Ela sai direto pelo fundo Quadra É posse de bola Para a equipe Do Delta Tequeiro Mas já volta diferente A equipe do Corinthians Com quebra de marcação Tentando quebrar toda hora Quase Quase Até fiquei quieto agora Nesse momento aqui E o Fernandinho Caminhando para dentro Um para um É precisa fazer isso aí Para poder quebrar Essa marcação Já são mais de 17 mil Mas a sorte do Corinthians Gol do Corinthians Gol do Corinthians Tapa Agora Corinthians A qualidade do batalha Enquanto a gente vai rever Vila Lobos Vamos se inscrever no canal Bola cruzada Um para o Delta Tequeiro Da Venezuela Gol marcado por Carlos Sanz Um grande jogo de futsal No one will go 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 No one will go